Música Drinks com café, aulas de torre de expresso, campeonato de baristas e mais de 60 expositores com novidades no setor cafeiro. Tudo isso está reunido em um só lugar, o Espaço Café Brasil, que chega a 6ª edição em São Paulo. Caio, o que mudou nessa edição do Espaço Café Brasil? Essa 6ª edição a gente conseguiu colocar no espaço a cadeia completa do café, desde o produtor até o consumidor final. Então hoje você vê na feira a presença de cooperativas, de pequenos produtores, de grandes produtores. E o que aconteceu com o mercado nos últimos anos que expandiu tanto e agora o brasileiro acredita mais no potencial do seu próprio café? Sem dúvida. O brasileiro está aprendendo a consumir um café de melhor qualidade. E junto com esse café de melhor qualidade vem toda uma cadeia. Então vem uma máquina melhor, vem produtos melhores agregados ao café. Então o brasileiro começou a olhar para o café não só como aquele cafezinho, e sim como alguma coisa para degustar. O interesse do brasileiro pelo café especial chamou a atenção de empresas como a Fazenda da Terra, que criou um e-commerce que torra o grão e entrega na casa do cliente, chamado de Ateliê do Café. A gente tem um crescimento mais ou menos de 20% ao ano no consumo do café especial nas nossas vendas do Ateliê do Café. E hoje você acredita que o brasileiro sabe diferenciar mais um café especial do que antigamente? Sabe. Como o brasileiro agora tem acesso a esses cafés especiais, a gente agora consegue identificar. Uma pessoa que prova um café de qualidade, um café especial, quando ele volta a tomar um café ruim, ele já rejeita a xícara. Além de conhecer as novidades do mercado cafeiro, o público do Espaço Café Brasil também viu que os drinks com café são uma tendência. Estou com o Felipe Lelo, ele é barista aqui da Nespresso e está preparando um drink bem saboroso. O que é que vai nesse drink, Felipe? Esse drink vai a uma base de suco de pêssego, leite condensado, eu fiz um voloto, extraí o voloto na hora, bati com o gelo para manter o frescor e um toquinho de chantilly. Olha, eu não esperava que o suco de pêssego fosse combinar, mas até que deu certo. É bom. Quando a gente fala suco de pêssego com café, o pessoal fala, pô, será que fica gostoso? Mas realmente a combinação fica perfeita. Eu estou com o Pedro Melo, ele trabalha na parte comercial da Flavors, é a empresa que traz Monan para o Brasil. E ele vai mostrar para a gente uma forma diferente de tomar o pingado do dia a dia. Como é que é essa forma? Fala para a gente, Pedro. Essa é a novidade, é o pingado chique, é um café normal, tanto expresso como coado, com leite, tá ok? Então eu vou tirar aqui o café, que já está coado, junto com o leite cremoso e vou aromatizar com Monan, tanto de macadâmia, como amêndoas tostadas, caramelo. O que você vai preparar para a gente agora? De macadâmia, porque tem mais saída, né? Café coado, o leite cremoso e três pamp de macadâmia. Simples assim? Simples assim, pingado chique. Olha, é bem interessante mesmo, fica umas notas meio... Você consegue sentir bem a macadâmia, uma coisa tostada. Agora eu vou buscar um pão com manteiga na chapa, já volto. O Marco Della Rocha, ele acabou de dar uma aula sobre drinks com café. Marco, você que é bartender de formação, também é barista e agora trabalhando com drinks com café, como é conciliar essas profissões todas? É, eu comecei trabalhando como bartender e depois eu passei para a área de café, fui trabalhar como barista em uma cafeteria de São Paulo, renomada. E acabei tomando gosto pelo café, que é um ingrediente como todos os ingredientes que a gente tem na coquetelaria, né? É, no bar. É um mundo fantástico, sem fim, de harmonizações entre o café e bebida alcoólica. E existe um café ideal para se usar como drinks? Não existe um café perfeito. Existe uma combinação entre um café bom, um café bem feito, com poucos defeitos, um café especial e um paladar preparado para isso. No seu trabalho de descoberta, quais foram as harmonizações mais legais que você acabou descobrindo? Olha, eu vou citar três drinks que me fizeram campeão nos três anos. Em 2009, eu trabalhei com o café e a laranja quincã. E aí foi uma harmonização com o drambuí, que é um licor de conhaque com outras ervas e mel. Café, açúcar de baunilha e vodka. No outro ano, eu fiz uma harmonização de café filtrado com chá de camomila. E em 2011, nesse ano, eu fiz um drink que levava uma base de um chá frutado, frutas, flores, algumas especiarias. Um toque de baunilha, café filtrado também e vodka com alguns sabores de frutas vermelhas. Todos esses drinks tem no seu site? Tem, tem no meu blog, que é o mixolidnews.com.br. Lá eu falo também de outros assuntos de café, mixologia, bebidas em geral, desde curiosos até especialistas. Então, aproveitem. E aí, volta aqui, minha cafeteira. Tendo embora. Deixa eu pegar a minha cafeteira. E aí, volta aqui. 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 E aí, volta aqui.